Ao amigo Ari, ao amigo Gelp, que na verdade eles me permitiram participar do manual, mas eu agradeço demais. Obrigado a todos e vamos em frente. Um abraço. Nós temos 30 segundos para o Nelson Eliseu. Eu acho que a gente, de uma certa maneira, cumpriu o papel nosso aqui, desejar que o Congresso seja efetivamente um grande sucesso. Desejar a todos os congressistas. Se esqueçam do de agora e vamos agora concentrar a atenção nos nossos papers, nos nossos assuntos técnicos. Mas depois lembrem-se do que ouviram aqui, por favor. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço o convite. Tiro a honra de prestar a homenagem ao livro e aos seus autores. A honra de ter participado desse painel com o Eliseu sempre é um aprendizado. E reforçando as palavras do Eliseu, em linha com o que discutimos, uma última mensagem para os colegas docentes, os oitocentos e tantos que estão nos ouvindo. Tem três coisas exatas num balanço. Apenas três, não são duas nem quatro. A data, não pode ser mais ou menos 31 de dezembro. O saldo de caixa e bancos, aquele dinheiro tem que existir ou no cofre ou sobre custódia legal de alguém. E a quantidade de ações em circulação na data do balanço, que é uma deliberação da Assembleia de Cotistas ou Acionistas. Todo o resto num balanço é julgamental. Contos a receber é ajustado pelo julgamento da PDB. Imobilizado é ajustado pelo julgamento da depreciação. Passivos são ajustados pelo registro ou não de contingências. Então, isso dá uma visão bastante pragmática da necessidade de não sermos polirotas. Obrigado pelo convite. Um excelente congresso. Então, pontualmente, damos por encerrada a cerimônia de abertura do 20º Congresso USP. Obrigado a todos. Obrigado a você, Kassai, e a todos. A todos. Parabéns a todos os palestrantes, parabéns a Kassai pela organização. O streaming do YouTube está já encerrado. Podemos ficar mais à vontade. Obrigado, Edgar, pelo excelente trabalho. Só para avisar o pessoal, aí correu tudo bem. Super agitado o chat lá do YouTube, com um monte de agradecimentos, homenagens, elogios a todos os presentes aqui. Parabéns. Tá ótimo. E nós conseguimos já colocar na página principal a abertura e as principais palestras, né? Para acesso... Eu posso sair dessa, tá? Eu já posso sair, né? Agora nós vamos começar a organizar aqui para as palestras que vêm na sequência. E eu sei que o Kassai e o Fábio têm uma agora, né? O Kassai vai ser acessado pela sua conta, né? Tá ótimo, ótimo. Professor Kassai, essas palestras vão ser depois, tá? Disponibilizadas. Como é que a gente tem um dia, a gente disponibiliza depois. Muito obrigado a todos os participantes. Obrigado, professor Sérgio, Guelbic, Joãozinho, obrigado aí. Obrigado, Rodolfo. Você está em festa já, né? É. Obrigado a todos. É. Um abraço. Até. Vamos para... Sérgio, parabéns para todos. Sérgio, parabéns pela peça, viu? Adorei você tocando, viu? Adorei mesmo. Obrigado, muito gentil. Obrigado. Estou meio enferrujado, mas deu para fazer. Obrigado. Até. Felicidades, hein? Até mais, gente. Tchau, tchau. Então, Kassai, nessa que você vai conduzir com o Fábio, está tudo sob controle? Como é que... Tá, eu acho que eu só vou assistir, ficar ali de prontidão. Mas acho que você abre, né? O Zoom para ele entrar, não é isso? Ah, então eu já devo entrar, né? Eu acho que você abre. É bom já abrir, por causa do horário. Eu vou ver com o Rodolfo, se tiver alguma coisa. Qualquer coisa, você me avisa no chat, tá? Tá legal. Um abraço. Valeu, até mais. Obrigado.